Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play. É a Canção Nova com você aqui no Amor Vencerá, direto de Cachoeira Paulista do Estado de São Paulo, Brasil. Aqui no Vale do Paraíba, onde Nossa Senhora quis se manifestar, o amor de Deus quis se manifestar a um povo sofrido, malhado, pisado como grão. Aqueles pescadores, aquela gente tão necessitada do socorro divino. E veio através da Mãe de Jesus. Ali naquela imagem encontrada nesse rio Paraíba que passa aqui em Cachoeira Paulista e que é esse grande vale do Paraíba com os milagres, não só para aqueles pescadores, com aqueles peixes que encheram todas as redes, mas também nas nossas vidas. Eu, Luzia Santiago, tenho tantos testemunhos para falar de Nossa Senhora na minha vida. Eu nasci em Minas Gerais, acho que todos, a maioria daqueles que acompanham a Canção Nova sabem. Sou mineira, sou de um lugar bem pequenininho, entre Marmelópolis e Virgínia, num sítio chamado Mingu. E ali, meus pais ouviam a Rádio Aparecida. E pela Rádio Aparecida, nós orávamos com o Padre Vitor. Pela Rádio Aparecida, nós orávamos. E nós fomos crescendo assim, nós seis irmãos, com esta realidade de fé dos meus pais. Uma das memórias mais preciosas que eu tenho, quando meu pai teve água no joelho, ele era lavrador, mexia com a terra, mexia com frutas, marmelo, pêssego, ameixa e agricultura. Quando nós tivemos essa enfermidade do meu pai, e ele tinha que trabalhar, porque era ele e os filhos pequenininhos, e a minha mãe. Quando nós vínhamos todo ano para Aparecida do Norte, como os mineiros chamam. E todo ano nós vínhamos de caminhão aberto. Muitas famílias. Os Romeiros, com os Romeiros para Aparecida. E eu me recordo que meu pai veio para Aparecida, com os dois joelhos enfaixados. Porque ele não estava nem conseguindo andar. E meu pai era um homem magro. Porém a sua perna, o seu joelho, estava assim, como dizer, uma bola, sem conseguir andar. Sem conseguir trabalhar. E nós viemos a Aparecida. Ali visitamos a imagem da Virgem. Ali meus pais oraram com os filhos. Eu estava ali, era bem pequena. E a mamãe entregou a enfermidade do meu pai. E eu me recordo todos nós de joelhos. E quando nós viemos de volta, nós tínhamos a certeza que aquela enfermidade já tinha sido entregue pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida. Para que Deus curasse o meu pai. E meus queridos, eu tenho essa foto, um dia eu vou mostrar aqui, no Amor Vencerá, ou numa outra oportunidade, pela TV Canção Nova. O meu pai nem precisou voltar no médico. Porque era roça. Para vir cruzeiro. Aqui, em São Paulo, ou ir em Itajubá, em Minas. Tinha que ir a cavalo. E qual foi a maravilha, que meu pai ficou totalmente curado. Para a glória de Deus. Quero que você aplauda nosso Senhor e a sua mãe. A Nossa Senhora Aparecida. Mas vamos aplaudir com mais força. Falando com fé. Viva Nossa Senhora Aparecida. Mais forte para todo o Brasil ouvir. E você que está ficando em pé. Nós vamos falar para que essa chacra se retumbe. E pelas águas do Rio Paraíba. Que leve a todos os povos e todas as nações. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida. A Padroeira do Brasil. A que devolveu a saúde para o meu pai. A que devolveu a saúde para mim. Para as minhas irmãs. Para a minha mãe. Tantos outros testemunhos. Eu podia aqui falar. Mas com a graça de Deus. Com certeza você também tem muitos testemunhos. Para a glória do Senhor. E para o louvor da Virgem Maria. Vamos aplaudir mais uma vez. É o povo brasileiro. Somos nós. O povo fiel. Que vem todo ano. Assim não pode vir anualmente. Mas vive essa espiritualidade mariana. Nós católicos. Precisamos nos orgulhar. Da mãe que temos. Porque pela mãe que temos. Outros também serão alcançados. Outros também serão atingidos. Hoje mesmo. Está aqui o Padre Márcio. Sua benção Padre. Deixa eu abençoe Luzia. Vamos todos dizer. Sua benção Padre Márcio. Sua benção. É isso mesmo. A todos e a cada um. Amém. Padre hoje eu estava lendo. Um dos sites. E falando que Lutero. Ele tinha um grande amor por Nossa Senhora. E ele fala várias vezes. Até estar no meu celular. Eu conseguir salvar. Aqueles que estão sentados. Podem se assentar. Se quiserem. E os que vão chegando. Podem ser. Vão sendo bem vindos. São os Romeiros. Que passam. Por aqui na Canção Nova. Que receberam a benção da mãe. E vieram receber a benção do Pai. Das misericórdias. Com a mãe. A Virgem Maria. E a força. Da misericórdia. Do Pai. E eu estava lendo. Padre Márcio. Um pouco sobre Lutero. Caiu ali em um dos sites. Que me enviaram um link. E a beleza. Das várias passagens. Dos escritos de Lutero. Que foi. O que fez a reforma protestante. E o quanto ele tinha esse respeito. Esse amor. Pela mãe de Jesus. Pela mãe de Jesus. Inclusive ele indica o salmo. Dos escritos dele. Quando. Para os judeus. Quando se falava irmãos. Era irmãos primos. Então ele mesmo disse. Nossa senhora. A Virgem Maria. Não teve outros filhos. Porque entendendo a linguagem dos judeus. A linguagem dos judeus. Quando se falava irmãos. Na língua dos judeus. Era primos. Parentes. Então. Todos somos parentes em Nossa senhora. Todos somos filhos. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Apesar dessa diferença da doutrina. Como você disse. Mas. Ali na raiz do luteranismo. Existia ainda. Sim. Essa. Essa crença. De que Nossa senhora era. Sim. A mãe de Jesus. E que ela não teve filhos. E. É claro. No decorrer da história. Houve essa divisão. Ainda existe. Mas graças a Deus. Tem muitos irmãos. Está se diluindo. Protestantes. E evangélicos. Que nos compreendem. Que nos respeitam. E que nós também respeitamos. Porque somos irmãos. Então sejam bem-vindos. Todos os filhos de Deus. Sobre a face da terra. Porque o Senhor. Ele não tem acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. Ama a todos. Ama os assassinos. Como ama os melhores. Os bons. Os caridosos. Os misericordiosos. Agora. Ele nos chama a todos. A conversão. Ele nos chama a todos. Ao abraço do Pai. Das misericórdias. Então seja bem-vindo você. Seja bem-vinda. Nós queremos aqui no Amor Vencerá. Orar uns pelos outros. E a palavra que me veio no coração. Já logo cedo. Quando eu perguntava ao Senhor. Sobre o que orar hoje. Ele colocou no meu coração. Orai uns pelos outros. Para serem curados. Então é isso que vamos fazer. É isso que já estamos fazendo. Você que está aqui. Você que veio. Você que virá. Você que passará pela canção nova. Você que quem sabe já está indo de volta. Para a sua casa. Que Deus proteja você. E que a Virgem Maria. Passe a frente. Estou com esta camiseta. Porque hoje eu quis. Vir com ela. O Dunga está chegando. Aqui Dunga. E o que você está? Vem cá. Aplausos para o Dunga. Para o Ministério do Dunga. Dunga. Aqui ó. Deixa eu ler bem devagar. Para quem está em casa. Pelo rádio. Acaso não sabeis. Que eu sou. Da Imaculada. Acaso não sabeis. Que eu sou da Imaculada. E você pode dizer agora. Para o irmão. Para a irmã. Que está do seu lado. E já tem gente mostrando a camiseta. Aqui da canção nova. Que fez. Para esses 300 anos. De Nossa Senhora. De Aparecida. Acaso não sabeis. Que sou da Imaculada. Que possamos levar essa bandeira. Como muitos já estão deflagando assim. Olha. A sua camiseta. Como uma bandeira. E vestir essa bandeira. Vestir. E proclamar. Acaso você não sabe. Que eu sou da Imaculada. Conceição. Filho. Da Virgem. Maria. E é nessa fé. Nessa confiança. Que. Já olhando. Para a baquinha de oração. Onde estão. Vou até dizer. Milhares. De pedidos. Porque além. Desses pedidos. Que vieram por Facebook. Por Twitter. Por Instagram. Por. E-mails. Por call center. E por tantas outras vias. Por bilhetinhos. Está você. Está aquela pessoa. Que você ama. Aquela pessoa. Que você veio orar. Como eu disse. Nós fomos. A Aparecida. Buscar a cura. Do joelho. Do meu pai. E Nossa Senhora. Como intercessora. Nossa Senhora. Que proveu os milagres. Do coração. Do seu filho Jesus. Nos concedeu. E nos concederá. Bendito seja o Senhor. Diga isso com fé. Bendito seja o Senhor. E a bem-aventurada. A Virgem Maria. E a bem-aventurada. A Virgem Maria. Então nós já colocamos aqui. Olha. Todos esses pedidos. Quero também trazer em gratidão. As pessoas. Que enviam seus presentinhos. Para nós. Ontem eu recebi uma caixa. De presentes. Para o Monsenhor Jonas. O Eto e eu. Da Ludmila. Ludmila. Deus lhe pague. Eu me recordo do seu nome. E quero agradecer a Deus. Por você. E queremos orar. Por todos os sócios. Canção Nova. Quem é sócio aqui. Da Canção Nova. Vamos orar por você. Mas diga. Para aquele que está do seu lado. Que não é um sócio. Diga assim. Eu. Vamos orar por você também. Vamos orar por você. Isso. Porque é essa. A vontade de Deus. Que oremos uns pelos outros. Para sermos curados. Oramos. Pelo nosso projeto. Daime Almas. Alcançamos 33%. Vamos falar um pouquinho mais. Mais para frente. Do amor vencerá. Já. Depositando. Nas mãos da Virgem Maria. Os 67%. O que nos falta. Para continuarmos a evangelizar. Então. Vamos. Agora. Elevar o nosso. Coração a Deus. Você que vem pela primeira vez. Você. Que está hoje dizendo. Eu Senhor. O Senhor olha para mim. Mas eu já errei tanto na minha vida. Eu não mereço. Nem voltar para casa. Para a casa da minha família. Quanto mais para os braços do Pai. Ou eu. Que estou cheio de dúvidas. Porque fui envolvido num relacionamento. E de repente. Estou passando. Essa tentação tremenda de sair de casa. Ou eu. Que estou desempregado. Que eu estou desacursoado. Desanimado. Ou eu. Que hoje. Quero agradecer e louvar. Porque estou alegre. Porque Deus. Tem cuidado de mim. Ou eu. Que estou doente. Doente numa cama. Fazendo um tratamento médico. Repensando sobre a minha vida. O que acontecerá comigo. Como se dará. Esse tratamento. Eu tenho ainda chance de vida. Uma nova oportunidade. Ou eu. Que tenho um irmão. Um pai. Uma mãe. Uma sogra. Para um amigo. Doente. E que meu coração está angustiado. Ou eu. Que penso nos meus filhos. O que será dos meus filhos. que lutam com as drogas. Com a bebedeira dentro de casa. Com a violência sexual. Com a opressão. Eu. Eu que entro em mim agora. E que sou convidado a pensar e refletir. Onde está Deus na minha vida. Onde coloco o Senhor. Na minha vida. Ele está realmente. Eu o deixei. Eu deixei. Entrar na minha vida. Eu abri as portas para Cristo. Pois é isso que eu faço agora Senhor. Eu abro as portas para o Espírito Santo. Eu abro a minha vida para Cristo. Como um livro aberto. Eu quero que Ele me veja. Que Ele me olhe. Que Ele me restaure. Senhor. É isso que buscamos. É isso que queremos. É isso que eu preciso Senhor. E aí você vai orando. Com as suas próprias palavras. Vai deixando o amor de Deus. Envolver você. E vamos chamando o Vim de Espírito Santo. O Espírito Santo. Que vem sobre todo ser vivo. Mas que quer alargar a tenda do nosso coração. O Espírito Santo. O qual Nossa Senhora era cheia. Cheia do Espírito Santo. Do amor vivo de Deus. E nós queremos esse amor. Queremos esse Espírito. Queremos a vida de Cristo sobre nós. Queremos conversão sobre nós. Senhor. Senhor. Converta-nos. Peça com fé. Senhor. Converta-me. Mostra. Com a luz do Espírito Santo. O que eu preciso de conversão. Vem Senhor Jesus. Maranata. Vem Senhor Jesus. Essa palavra Maranata. É a última da Bíblia. E é a que nós queremos clamar agora. Para que Jesus venha na nossa vida hoje. Venha na vida das nossas famílias. Venha sobre aqueles que nós encontramos. Os que nós deixamos. Venha sobre os presídios. Venha sobre os hospitais. Vem Espírito Santo sobre a minha vida. Vem Espírito Santo e renova a face da terra. Vamos orando. Porque o Senhor quer. Nos aferventar. Da sua graça. Da presença do Espírito Santo. Jesus. Nós estamos aqui. E eu peço arrependimento no meu coração. Eu não quero remorso. Tira de mim. Arranca de mim o remorso. Mas eu quero arrependimento. Você que está aqui. Nesse dia. Em que nós queremos ser completamente da Imaculada. Inteiramente. Servos de Maria. Filhos de Maria. Nós pedimos Senhor. Dá-nos o Espírito Santo. Dá-nos um arrependimento sincero. Eu quero me arrepender Jesus. Tira de mim todo o remorso. Que não vem de ti. Porque o remorso não vem de Deus. Afasta de mim. Arranca do meu coração. Todo o sentimento de culpa. De autocondenação. De autocondenação. Porque o Senhor não condena a ninguém. E o Senhor não condena a mim e a minha família. Senhor, eu renuncio a todo o espírito de condenação. De remorso. De acusação. Que venha sobre mim. Que esteja nos meus pensamentos. Nos meus sentimentos. Na minha história. Mas também. Na minha família. Sobre os meus. Sobre os meus amigos. Sobre o teu povo. Porque somos filhos da Imaculada Conceição. E trazemos em nós. A força. Da salvação de Cristo Senhor. Obrigado Senhor. Vamos orando irmãos. Vamos. Deixando que o espírito nos unja. Que o espírito santo nos ilumine. Porque é hora de graça. É hora de salvação. É hora de bênção. É hora de reconciliação. É hora de confiança em Deus. Porque para Ele nada é impossível. Bendito sejas ó Deus. Porque para o Senhor nada é impossível. Sejam as lágrimas rolando. Ou seja até os olhos secos de alguém que não consegue mais chorar. Mas Senhor. Mas Senhor. Nós não precisamos de sentimentos. Porque o Senhor age até mesmo na aridez da nossa fé. Mostrando que o Seu rosto amoroso nos quer encontrar. É a Tua face que buscamos Senhor. É a Tua face que buscamos. É a Tua face que eu busco ó Deus. É a Tua face ó Pai. E o Espírito Santo vai aonde nós não imaginamos. O Espírito Santo penetra as entranhas. O Espírito Santo penetra os pensamentos. Aquilo que são insondáveis aos homens e a nós mesmos. O Espírito Santo caminha por dentro de nós. O Espírito Santo pode chegar a lugares que você e eu desconhecemos. E por desconhecimento nem rezamos. Porque não sabemos onde está a causa. Não sabemos onde está o início da ferida. Permita que o Espírito Santo agora invada realmente o Teu interior. Permita isso. Queira, deseje no Seu coração. Pois a periferia já foi tocada. A periferia já foi atingida por pancadas da própria vida. A imagem é de um pedaço de carne em uma pia. Sendo espancado para ver se amolece. O nosso externo, a nossa carne já levou pancadas. Mas agora, essa é a tática humana. Permita agora que o Espírito Santo penetre no interior. E se você ora no Espírito agora, aqui em casa. Ore um pouco no Espírito agora. Ore em línguas. Solta a sua voz. Põe volume na sua voz. Ore, ore mesmo. Para que o Espírito Santo percorra. Para que Ele vá passeando. Vai passeando, melhor dizendo. Dentro de você. Como que um espeto. Que vai sendo introduzido na carne. E chegando até aqueles lugares. Uma espada. Um cutelo. A palavra de Deus é comparada a essa faca de dois gumes. Que vai penetrando. Até dividir. Pensamentos de sentimentos. Articulações de medula. Deixa que o Espírito Santo agora, como essa faca. Penetre agora dentro de nós. Para causar divisões dentro de nós. Não externamente. Mas dentro. Separando pensamentos ruins. Pensamentos maus. Pensamentos originários. Do remorso. E não do arrependimento. Dois sentimentos completamente diferentes um do outro. O remorso não é de Deus. O remorso não é bom. Faz você apenas sentir o gosto. Da dor novamente. Talvez da raiva. Deixa ser dividido isso dentro de você. Para você colocar de um lado o remorso. E do outro lado o arrependimento. Colocar de um lado o sentimento bom. E do outro lado os pensamentos que não vêm de Deus. Permita. Ore no Espírito um pouco mais. Estamos clamando. Essa presença do Espírito Santo. Assim como Nossa Senhora. Levou esse Espírito a Isabel. E ela ficou tomada. Pelo Espírito Santo. O seu ventre ficou tomado. João Batista ficou tomado. Espírito Santo. Conduzido através da presença de Nossa Mãe Maria Santíssima. Se eu sou. Se eu pertenço à Imaculada. Eu agora bebo também desse batismo no Espírito Santo. Ore, ore meu irmão. Ore, minha irmã. Por um tempo agora. Deixe que as lágrimas caiam. É a tua alma que sua nesse momento. Sim, se esforça para pedir perdão, para perdoar, para se reconciliar. Sim, se as lágrimas vêm agora. Não são lágrimas a mais de sofrimento. Mas lágrimas agora da ação do Espírito Santo dentro de nós. Causando em nós. Fazendo acontecer em nós. Um caos. Mas é a partir desse caos. Que as coisas novas se recriam. Se criam. Acontecem. Do nada. Deus pode fazer o tudo. Obrigado Espírito Santo. Obrigado a Mãe querida. Pela tua presença no nosso meio. Por essa semana estarmos comemorando os 300 anos. da sua manifestação por ordem, por vontade de Deus Pai. Aqui no Brasil. Obrigado a Mãe Imaculada Conceição. Obrigado Mãe querida. Obrigado Mãe querida. Obrigada Senhor. O Senhor nos dá uma palavra. Da Sagrada Escritura. Onde nos convida a orar. Está na Carta de São Tiago. Capítulo 5. Versículo 7 e seguintes. Nós vamos ouvir com os ouvidos do coração. O Senhor diz assim. Ele nos chama a constância na sua espera. Na espera do Senhor. Irmãos. Quem são os irmãos, hein? Quem são os irmãos? Nós. Mais uma vez. Quem são os irmãos? Mostra para a direita, para a esquerda. Nós. Que beleza. Irmãos. Tende paciência. Até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor. Ele espera com paciência. O precioso fruto da terra. Até cair a chuva do outono. Da primavera. Também. Vós. Exercei paciência. E firmai vossos corações. Porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos. Não queixeis. Não queixeis. Não reclameis. Não reclameis. Uns dos outros. Para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos. Tomai por modelo de paciência. nos maus tratos. Nos maus tratos. Os profetas. Os profetas. Que falaram em nome do Senhor. Reparai. Que proclamamos felizes. Os que fizeram prova de constância. Ouvisteis. Ouvisteis falar. Da constância de Jó. E conheceis o êxito. Que o Senhor lhe deu. Pois o Senhor é rico. Em misericórdia. E compassivo. Versículo 13. Por isto. Alguém dentre vós está sofrendo. Recorra a oração. O que nós estamos fazendo aqui. Recorrendo a oração. Alguém dentre vós está doente. Mande chamar os presbíteros da igreja. Para que orem. Sobre ele. Ungindo-o com óleo. No nome do Senhor. A oração da fé. Salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados. Receberá o perdão. Confessai irmãos. Pois. Uns aos outros os vossos pecados. E orai uns pelos outros. Para ser descurados. A oração fervorosa do justo. Tem grande poder. Assim. Elias que era um homem semelhante a nós. Orou com insistência. Para que não chovesse. E não houve chuva. Na terra. Durante três anos. E seis meses. Em seguida. Ele tornou a orar. E o céu deu a chuva. E a terra voltou a produzir o seu fruto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta palavra me veio no coração. Para nós orarmos hoje. Porque eu tive tantas notícias. De amigos. Irmãos. Doentes. Pessoas tão queridas. Próximas a nós. A mim. Que o meu coração. Está doído. Porque quando um amigo sofre. Nós sofremos juntos. Como quando um amigo se alegra. Nós nos alegramos juntos. Aí eu me recordei. Dessa palavra do Senhor. Que nos manda. Orar uns pelos outros. Que nos manda. A não termos receio. De pedir. Mas ao mesmo tempo. De fazer esse pequeno exame. De consciência. Que nós já fizemos aqui. E se for necessário. Buscamos o sacramento. Da confissão. Quando o Espírito nos conduz. Porque. Deus quer curar a todos. E Ele está curando. A nós agora. Vamos ficar em pé um minuto. Você que está aqui. Você que está em casa. Mesmo que não fique em pé. Ou doente. Como você estiver. Mas levante o seu coração. Mais do que levantar o físico. Levante a alma. Levante a cabeça. Para Deus. Levante a confiança. Levante a fé. E nós oramos uns pelos outros. Aqui nesse lugar. Comecemos a orar assim. Como já estávamos fazendo. Mas a partir da palavra. Agora a partir da palavra. Porque o Senhor tem pressa. As escrituras dizem a nós. Irmãos. Têm de paciência. Até a vinda do Senhor. Dá o exemplo do agricultor. Que espera a chuva. A chuva da primavera. A chuva do outono. E o Espírito Santo. Nos manda. Firmai a vossa paciência. Firmai. A vossa fé. Porque a vinda do Senhor. Está próxima. E aí na prática. Ele vem dizendo. Não fiquem se queixando. Um dos outros. Não percam tempo. Em guardar ressentimentos. E mágoas. Porque Deus quer agir. E agir agora. E Ele vem. Vem com poder. Então vamos orar irmãos. Você tem aí pessoas do seu lado. Se você quiser. Você pode colocar. A sua mão nos ombros dela. Cerrando fileiras. Assim mesmo. E ore por esta pessoa agora. Ore por esta pessoa. Até se você não sabe. O nome. Você pode perguntar. Se não é seu conhecido. Deus põe alguém agora. Para você orar. Ou se você é. Um amigo. Um parente. Ore por ela. Ninguém fique sem colocar. A sua mão no ombro. De alguém. Senhor. Nós estamos aqui. Oremos irmãos todos. Vai pedindo. A nosso Senhor. Por esta pessoa. E nós pedimos. Que Nossa Senhora. Que devolveu. A cura para o meu Pai. A libertação. Da minha família. Em tantas situações. Com certeza. Com certeza. A Virgem Maria. Que tem. Intercedido. Na sua família. Na sua vida. Ela agora. Está dizendo. Filho. Eles não tem mais vinho. E como nós somos pecadores. Mais confiantes. Na misericórdia divina. Nós não perdemos. A esperança. Senhor. Liberta-nos. Que as mãos. Santas. Do Senhor. Estejam agora. Nessas mãos. Que nos tocam. E liberta-nos Jesus. Vai pedindo. Vamos. Vamos pedindo. Com fé. Vem Jesus. Toca Jesus. No Padre Mácio. Sim, meu Deus. Toca Jesus no Dunga. Toca, Senhor Jesus. Toca, Senhor Jesus. Nos nossos cenegrafistas. Toca, Senhor. Nos nossos produtores. Nos nossos diretores de TV. No áudio. Toca, Senhor Jesus. Nas criancinhas. Cura, Jesus. Os doentes. E dai-nos, Senhor. A vossa salvação. Porque queremos testemunhar a Sua bondade. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Você pode até perguntar para essa pessoa que você está orando. Qual é a intenção especial que você quer que eu ore. Porque Jesus quer que nós sejamos irmãos de perguntar. Pergunta aí. Para a pessoa que está da sua direita, da sua esquerda. Qual é a sua intenção particular? Qual é a sua intenção particular? Eu sei que a intenção particular do Dunga é a sua sogra. Que está doente. Que hospitalizada. Que a Neia e o Dunga têm atravessado noites para cuidar dela. E eu sei. E você também agora toma conhecimento da dor desse irmão que está do seu lado. Padre Márcio. Eu ainda não sei a sua intenção especial. Mas eu estou colocando aqui a minha intenção especial. A canção nova. A comunidade. Para que nós sejamos uma, um só corpo e uma só alma. E pelos nossos sócios. Evangelizadores. Que clamam os céus por nós. Que oram por nós. Mas ao mesmo tempo. Contribuem conosco mesmo nas dificuldades. Mas têm as suas lutas. Eu estou aqui orando com o Senhor. Amém. Ao Pai das Misericórdias. Amém. Quero apresentar os peregrinos. Peregrinos. Do Santuário. Do Pai das Misericórdias. Quem são os peregrinos? Tanto Senhor aqui. Tantos que chegaram ali no Santuário. Que também apresentaram as suas intenções. Nesses dias todos. Nesses dias. E durante todo o ano. Padre reza pelo meu filho. Reza pela minha filha. Pelo meu marido. Então quero confiar a você Luzia também. Esses peregrinos que pedem ao Pai das Misericórdias. Que pedem a Deus. Pelos seus. Pelos seus familiares. E as motivações. As intenções são diversas. É o matrimônio. É a saúde. Então confie na sua oração Luzia. Amém. E vejam a importância de nós partilharmos. Porque até então talvez você não soubesse. A intenção desse irmão. Dessa irmã. Desse amigo. Até do marido. Às vezes a gente não sabe nem a intenção. Que está se passando no coração do nosso marido. Ou da nossa esposa. Mas quando nós partilhamos. O Senhor está no meio de nós. Onde dois ou mais estão reunidos. Não basta estarmos reunidos. Mas estamos em comum acordo. E a bondade de Deus nos alcança. Vai falando com o coração. A bondade do Senhor me alcançou. A bondade de Deus me alcançou. A bondade de Jesus me alcançou. A bondade de Jesus alcançou. A nós todos agora. A bondade do Senhor alcançou. Porque Ele está no meio de nós. Porque Ele está nos curando. Nos libertando. Nos perdoando. Nos salvando. Nos dando a alegria da salvação. Nos dando a alegria da salvação. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Bendito sejas Jesus. Bendito sejas Jesus. Eu gostaria Luzia. Essa música nós vamos cantar também no final. Mas eu sinto que Nossa Senhora está andando no nosso meio. Amém. Amém. Sinto que ela está muito presente nesse momento. Glória a Deus. E é muito forte o que nós estamos vivendo no Brasil todo. Todos os meios de comunicação. E de maneira muito especial os meios de comunicação católicos. Estão dando essa notícia. Que Maria está sendo homenageada, honrada, celebrada no nosso meio. E a canção nova sempre foi assim. Maria, Padre Jonas sempre nos disse. Ela caminha pelos corredores da canção nova. E não apenas das nossas casas. E anda pela chácara. Então quando você chegou aqui. Experiências profundas. Experiências fortíssimas, profundas. Então vamos pedir agora. Nós vamos cantar de novo no final. Mas agora, para você sentir essa presença dela. Canta com a gente assim. Mãe querida, nossa senhora aparecida. Mãe querida, nossa senhora aparecida. Eu queria convidar você a se recordar da sua mãe agora. Como é que é o nome da sua mãe? Anitta. Maria. Dona Anitta. A Dona Dita. A Maria mesmo. A Dona Maria. Eu gostaria que você se lembrasse. Seja lá na tua infância. Na tua adolescência. Juventude. Ou até mesmo na vida adulta. O dia que você foi socorrido pela sua mãe. Sabe aquela hora que a sua mãe correu? Para te pegar? Ou para apagar o fogo do fogão? Ou para te levantar depois de um tombo? Ou para te livrar do cachorro? Cada um de nós temos uma lembrança. Sim ou não? Gostaria que você se lembrasse agora. De qual foi esse momento. Que a sua mãe. Correu até você. Para te livrar. Ou para te salvar. Ou para te abraçar. Para te consolar. Qual foi esse momento? Lembra dele agora. Lembra. E ao se lembrar dele. Como eu estou me lembrando agora também. De um tombo muito feio. Que eu levei uma vez. Também. De um inchaço. Das minhas glândulas aqui. Do amígdalas. E a minha mãe teve que correr comigo para o hospital. Oito quilômetros. De bicicleta. Para me tirar daquela crise. Ela correu. No porta bagagem. Da bicicleta do meu pai. Até o hospital. A Santa Casa. Em Pindamonhangaba. Porque a garganta estava fechada. Então ela correu. Cada um de nós temos uma lembrança. Você também deve ter a sua. Tenho. Eu tinha convulsão. Menina. E a mamãe. Ela dormia. Comigo assim. Todos os dias. Anos e anos. Porque eu podia ter convulsão. A noite. Ela tinha receio. Deu. Não sei se ocorrida. Ela queria estar ali. E o padre. Muitas vezes. Eu lembro que eu machucava muito. Por causa do futebol. Então ela cuidava. das minhas feridas. Dos meus machucados. Bom. Você deve ter a sua lembrança também. Mas vamos unir todas essas lembranças agora. E canalizar para a mãe de todos nós. Maria. Amém. Ela está correndo em nossa direção. Amém. Não desvia dela não. Mesmo você que agora é meu irmão. Evangelico. O qual eu amo tanto. E respeito tanto. A gente ama nossos irmãos. Evangelico. E a gente respeita. Eu tenho muitos amigos. Pastores. Tem membros da minha casa. Que são evangélicos. Então. Até mesmo para você. Meu irmão evangélico. Não desvia não. Porque. O Brasil. Está sendo tomado. Por esse socorro. Nossa economia. A política. As ideologias. As crises em geral. Nossa senhora. Nesse tempo. Ela está correndo. Em nossa direção. Então. Permita que mais uma vez. Ela te socorra. Como a sua mãe. A minha mãe. Nos socorreram. Há muito tempo. Então. Canta mais uma vez. Canta mais uma vez. Agora eu gostaria que você cantasse. Com os braços abertos. Assim ó. Escancarados. Como se você estivesse correndo. Em direção a ela. E ela em direção a você agora. Tá bom? Solta a sua voz. Você aqui. Você em casa. Canta para valer. Mãe querida. Mãe querida. Nossa senhora. Nossa senhora. Aparecida. E tudo nós elevamos aos céus. Assim. Ainda de braços abertos. Ao pai. A Deus pai. Que nos ama. Que nos abraça agora. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos aplaudir. Jesus no meio de nós. Vamos aplaudir nosso Senhor. Vamos aplaudir a Virgem Maria. E vamos aplaudir a presença dos irmãos. Que oraram por nós. E que receberam as nossas orações. Pode olhar com alegria aí. Para aquele que recebeu a oração. Que você recebeu. E que você também orou. Que bom. O brasileiro já vai abraçando. Esse calor humano. Pede para aplaudir e já abraça. Isso mesmo. Pede para aplaudir e já abraça. Mas olha aqui. Vou abraçando. Mas prestem atenção. Quero trazer para nós nesse momento. Daqui a pouquinho vamos ter a bênção. Mas eu preciso dizer. Dê um abraço forte na pessoa que você está vendo aí. Pode abraçar de três. Se quiser. Agora olhem aqui para mim por favor. Isso. A empolgação deixa aqui para cinco minutos. Tá bom? Quem deseja abraçar a canção nova? De verdade. Sem emocionalismo. Mas com emoção forte e sincera. Nós precisamos de você para continuar evangelizando. Tem muita gente que pode pensar que nós pedimos demais. Mas se nós não pedirmos. Como vamos evangelizar? Você entendeu? São Paulo diz assim. Como ouvirão se não houver quem pregue? Nós dizemos completando. Se nós não pedimos a sua ajuda. Como vamos continuar a evangelizar? Você experimentou essa graça agora. Aqui no Amor Vencerá. Então. Como resultado do nosso projeto da Eme Almas. Com a ajuda de todos. Que até agora contribuíram. Nós chegamos aos nossos 33%. Mas veja quanto falta. Com 19 dias úteis. Dunga. Quantos dias faltam? Olha. Hoje é dia 13. Eu sei quantos dias. Sabe. Porque eu ouvi no Sorrindo para a Vida. Então. Eu não sei. 19 dias úteis. Isso. 19 dias úteis para buscarmos 67%. Padre o Senhor que é ali do Pai das Misericórdias. Nosso Vice-Reitor. Sabe o quanto que nós necessitamos que toda essa canção nova seja mantida pela Divina Providência. Mas através dos nossos irmãos. Através de você. Deus lhe pague sócio. Mas ao mesmo tempo. Você que ainda não é sócio. Ou foi algum dia. Venha conosco. Venha. Vamos evangelizar juntos. Se cadastre aqui. Nessa. Nessa. Nesse dia. Nessa hora. Bem aqui ao minha direita está. A barraquinha para você se associar. Ou reassociar. Eu diria assim. A você que é sócio. Deus lhe pague. E a você que não é sócio. Eu diria. Deus lhe pegue. Ah. Então vamos dizer. Deus lhe pague. E Deus lhe pegue. Esse Dunga é original. Deus lhe pague. Deus lhe pague. E Deus lhe pegue. Já aprenderam. Deus lhe alcance. Deus lhe alcance. Amém. Mas o Senhor precisa falar do que eu falei. Só o Senhor sabe ali das necessidades do dia a dia. As necessidades do santuário. As necessidades do corpo. Projeto Canção Nova. Tanta gente que também chega lá e agradece a Deus pelas missas que são transmitidas. Pelo santuário do Pai das Misericórdias. E só são transmitidas por causa desta emissora. A TV Canção Nova. Então muita gente é alimentada. Chega a palavra de Deus para tanta gente. Tanta gente aprende os nossos cantos. E reproduzem lá nas suas paróquias, capelas. É verdade. É mesmo. Por causa da Canção Nova. Então nos ajude a continuar a evangelização. 1231 86 2600 ou clube.cancionova.com Quem está aqui já pode ir reto aqui. Clube da evangelização. E se torne um sócio e um benfeitor dessa obra. Amém. Dá até vinheta viu padre. Super objetivo. Vamos pedir a bênção nesse momento. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A Rainha e Padroeira do Brasil. Que sejam abençoados esses pedidos. Abençoe, ó Deus, a nossa campanha. Abençoe, ó Deus, cada filho e cada filha que está aqui. E que hoje também se decidiu a voltar para o caminho do Senhor. A benção do Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Aplaudamos Nossa Senhora. Sobre este manto azul do céu Guardai-nos sempre Ó Mãe de Deus Sobre este manto azul do céu Guardai-nos sempre Ó Mãe de Deus Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play